Bora fazer uma esfirra hoje! Uma esfirra de carne pra você que tá aí na sua casa e não sabe o que fazer nesse final de semana quer comer um negocinho diferente, um negocinho gostosinho, um negocinho fofinho, um negocinho que tem proteína, que tem carboidrato que tem gostosura, nós vamos fazer agora. Fica até o final do vídeo, já dá like, já se inscreve nesse canal pra dar uma força aí pra nós, falou? Então tá bom, então vamos lá. Então aqui o que foi feito? É aquela mesma massa que todo mundo já sabe que eu já postei aqui nesse canal é aquela mesma massa de pão, porém hoje nós vamos fazer ela na BD. Aí gente, fiz a massa, certo? Fiz a massa, é aquela mesma massa daquele pão que nós fizemos nos episódios aí anteriores e agora eu vou deixar crescer essa massa enquanto a gente prepara o recheio da esfirra. Então veja só, dá pra fazer tanto na mão quanto dá pra fazer na batedeira. Batedeira aquela ali, aquela batedeira planetária que é mais forte, você vai usar esse batedor aqui se você tiver dentro da batedeira, você vai usar esse batedor aqui de gancho e vai bater bem a massa durante uns 3 minutos acho que passou, né? Acho que eu fiquei batendo. Uns 3 minutinhos eu fiquei batendo a máscara pra sovar ela. Se eu tivesse fazendo aqui na mão, eu ia sovar ela aqui na bancada daquele jeito lá. E agora tem os cílios. Tá tudo aqui, gente. Tá tudo ao vivo. Tudo ao vivo e a coisa. Carne. Limão, né? É. Vai, irmão. Vai. Vai, irmão. Bora. Quanto? Bastante demais. Olha que mesmo aquela coisa. Gente, que mesmo que tá bonito. Tá demais, né? Olha, gente. Trinta real. Dois real. Eita! Esqueceram de pensar! Não é possível isso, né? Não é possível, Fé, não é possível. Você colocou no mesmo lugar? Aham, aham. A gente tem meia cebola, sei lá, cebola. Eu amo cebola. Tá bom, né? Quem não gostar não põe. A receita na sua casa vai do jeito que você quiser. Ó, meia cebola e mais um leio. Gente, aqui nessa bacia a gente vai colocar, eu vou colocar meio quilo de carne. A receita original que eu peguei da Enverme fala um quilo de carne. Porém, um quilo de carne é muito. Sempre fica sobrando recheio depois na geladeira. Que carne tem aqui? Patinho moinho, tá? Porque ela tem menos gordura. Tomate. Peguei uma faca de pão. Ele corta melhor o tomate. Você tira essas sementinhas? Isso aí é quem pode comer. É, não é? Foi? Foi. Eu queria saber cortar aquele chefe, sabe? Eu não consigo. Tá grande esse pedaço, entendeu? Eu acho que é grande, mas... Eu não ligo. Se você, na sua casa, quiser cortar mais pequenininho, gente... Às vezes a galera tem um paladar meio... Às vezes o pessoal tem um paladar... Às vezes a pessoa... De novo, cara! Pô! Às vezes a pessoa tem um paladar mais sensível para cebola. Então é bom cortar pequenininho. Ah, tá bom, né? Meia cebola, tá, gente? Vamos lá. Vamos entrar todo mundo para dentro. Do bowl. 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 Gente, tá uma salada! A carne subiu aí no meio. O limão ajuda a dar uma cozinhada na carne, pessoal. E assim, esfria de carne, a gente utiliza a carne crua no recheio, né? Ah, é verdade. Eu esqueci de apresentar. Hoje nós temos uma convidada. Vai aparecer só a sua mão. Sua ilustre mão. Como eu estava dizendo, a carne vai crua na esfria, viu, gente? Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Pode pôr a carne crua. É assim mesmo que é feita a coisa. Bom, gente, aqui eu tenho uns temperinhos. Você pode colocar o tempero que você quiser. Você constrói aí o sabor do seu recheio conforme você gostar mais. Tá ficando assim. Esse aqui, pessoal, ó, é pimenta síria. E aqui eu vou colocar um pouquinho de orégano, porque eu gosto. Eu estou usando essa mão esquerda aqui para não mostrar a marca. Sal, aquele porta-sal que todo mundo tem. Misture bem vossos ingredientes. Dois limões. Esse limão que eu comprei estava bem suculento. Saiu bastante suco deles. Então eu estou percebendo que a carne está bem envolvida no limão. Agora a gente vai deixar essa carne descansar um pouquinho. Então agora é só deixar a massa crescer. Depois montar elas. E a gente volta aqui para mostrar para vocês como está ficando. Muito bem. Massa cresceu. Ficou super fofa. Olha só, gente. Essa massa aqui, cara. Essa massa é a melhor massa que eu encontrei para fazer tanto pão quanto esfirra. Essa massa aqui não ensinei ela do início ao fim novamente nesse vídeo. Eu já fiz ela no vídeo do pão caseiro aqui do canal. Então eu vou deixar aqui nos cards. Ou aqui. É desse lado, é desse lado. Eu vou deixar aqui em cima nos cards. Para vocês clicarem para saber como fazer essa massa aqui. Sobando na mão do início ao fim bem explicadinho. Tá bom? Aqui ela já está pronta. É a mesma massa que eu utilizo para fazer esfirra. Vamos separar em várias partezinhas iguais. Então eu vou cortar aqui no meio. Depois vou cortar de novo. Achei isso mesmo. Agora nós vamos cortar todas essas aqui no meio. E um... É que a sua é um pouco maiorzinha, né? Ah, é. É verdade. A minha esfirra é maiorzinha. Eu gosto de fazer umas esfirras meio grandes, tá? Pronto. Aqui nós já temos as massinhas de todas elas. Aí o que nós fizemos? Pegamos uma forma, untamos com manteiga e fubá sempre. Gente, falei para vocês lá na outra parte? Não falei, né? O que acontece? Olha, eu coloquei a carne no escorredor de macarrão e na bacia. Para poder sair um pouco daquele caldo, né? Eu deixei só o tempo que deixou crescer a massa. Que deu mais ou menos uma hora, 40 minutos, uma hora. Então eu já vou utilizar o recheio daqui mesmo, tá bom? Assim mesmo. Mas se você quiser que saia mais desse caldo, você pode deixar aí 4 horas. Eu acho que 4 horas é o suficiente para sair bastante caldo. Vamos lá. Sem mais delongas. Vamos fazer logo o recheio. As pessoas estão com fome. Bom, gente. Nossa, gente. Parece que a massa está crescendo aqui nesse... Tá crescendo já. Olha aqui. Tá crescendo. Gente. Gente, elas estão crescendo, gente. Pré-aqueçam o forno, 180 graus. Então vai dar diferença nas massas, né? Você fica pegando as bolas altas. Olha. A massa. Gente, ela está... Ela está muito gostosinha. Está crescendo ainda. Pessoal, não precisa ter rolo, tá? Você vai abrindo a massa na mão se você não tiver rolo. Abre uma... Uma pitinha aqui. Coloca a carne. Bastante. Sem miséria. Aí vem, ó. Ó. Fecha. Um palitozinho. Fecha assim. Como se fosse uma roupinha. Certo? Acho que eu vou pedir para você gravar. E aí, peraí. E aí... Ó. Ai, dá para ver. Dá para ver se é leitinho, né? Tá leitinho. Ó. Esfiado. Pessoal, vamos fazer a cobertura de ovo. Já vamos levar para o forno. O forno já está pré-aquecido. Olha, gente. Ficou um belo de um sargadão, hein? Aí é uma... Bom. Voa lá. Agora elas vão ficar assadinhas. Vamos ver aqui quanto tempo vai levar. É muito não, hein? É rápido. Toma cuidado que elas sejam rapidinho. E a carne já está cozida no limão. Então, essa carne está completamente cozida, gente. Daria para comer essa carne aqui de boa. Eu não comi porque ela não fazia comida fria. Mas a carne está cozida no limão. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês como que ela vai ficar assada. Eu estou gravando. Gente, desse vídeo essa gravação já está virando uma bagunça. Já está todo mundo aqui. Todo mundo louco. Já é. O tutorial já está muito louco. Sobrou um pouquinho da minha massa. Bastante. Sem miséria. Aquelas bolinhas lá eu cortei no meio para dar umas bolinhas menores. E eu vou tentar fazer umas esfirinhas de queijo. Bônus! Bônus para vocês! Então, abre ela. Um pouquinho de queijo. É que eu pus muita carne dentro das minhas esfirinhas, né? Estão bem, bem, bem inchadudas. Bem. Como que faz? Elas vão se encontrar aqui e vai dar um beijinho, ó. Beleza? Só um beijinho aqui, ó. Aí depois você vem com essa pontinha e gruda aqui. Daí você faz esse, ó. Vai fazer um xizinho. Aí depois a pontinha do meio, a pontinha do meio gruda aqui e faz outro xizinho. E belisca bem, para fechar bem. E aí ficou uma quadradinha de queijo. Daqui a pouco a gente volta para experimentar na frente de vocês. Não saia daí. Fique até o final do vídeo. Pessoal, 40 minutos de forno. Olha como ficou, mano. Ficou macia demais, essa massa. Você tem que experimentar, tem que fazer. A de carne ficou muito boa. Vamos comer. Vamos comer, vamos comer. E a de queijo. Eu vou experimentar agora. Como eu deixei elas? Bem cheia de recheio. Renderam... Sobrou um pouquinho de massa, daí eu consegui fazer algumas ainda de queijo. Tinha queijo aqui e resolvi fazer de queijo. Deixa eu pegar essa daqui. Vamos ver a de queijo. Ó... 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 Ai, gente. Ficou bom. Ficou bom. Bão mesmo. Deu super certo. Pode fazer. É massa. Dá para fazer tudo o que você quiser. Faça agora. E é nóis. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa um like. Até a próxima. Obrigada por assistir até o final. Fiquem com Deus. E é nóis. Tchau. Tchau. Tchau.